Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta segunda-feira E com o Salmo 16 nós rezamos Protegei-me qual dos olhos a pupila E guardai-me a proteção de vossas asas Longe dos ímpios violentos que me oprimem Dos inimigos furiosos que me cercam Nós sabemos que em nossa vida Podemos passar por perseguições Por grandes dificuldades Mas queremos pedir ao Senhor que nos proteja Que nos proteja e nos guarde qual dos olhos a pupila Que sejamos por Deus guardados no seu amor E que também saibamos viver neste amor Iniciemos agora rezando com você e por você Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta segunda-feira Ouçamos a Palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses Capítulo 1, versículos 1 e 2 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus E o irmão Timóteo Aos irmãos em Cristo Santos e fiéis Que estão em Colossas Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai Palavra do Senhor Graças a Deus Iniciamos hoje a leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses Em nosso programa Boa Noite Meu Jesus Ontem terminávamos a Carta aos Filipenses E agora nós seguiremos sequencialmente Todos os dias até terminarmos a Carta aos Colossenses Devemos colocar esta Carta Mais ou menos no ano 60 a 62 d.C. Seria uma das cartas que São Paulo escreveu Quando estava na prisão Outras cartas da prisão Seria a Carta aos Efésios, Filipenses, Filemon E agora também esta Carta aos Colossenses Onde ficava esta cidade Onde a comunidade dos Colossenses morava Era uma cidade construída ao longo do rio Lico Era na província romana da Ásia O que nós hoje compreendemos como Turquia Ocidental Diante disto, São Paulo Ele começa a dar a esta comunidade Orientações através desta Carta Saudando a comunidade Seja da parte de São Paulo Seja também da parte de Timóteo E costumeiramente São Paulo deseja a comunidade Graça e paz Recordando que a graça É o próprio Jesus Cristo Que veio para nos salvar E nos deu essa salvação Generosamente De forma gratuita E a paz Seria a paz em plenitude Dada apenas por Deus Não é qualquer paz deste mundo Mas é a paz Que vem de Deus Nós precisamos Constantemente Lutar Em nossa vida espiritual Pela graça E pela paz Vamos agora fazer O nosso exame de consciência Ao final deste dia Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Amo meus irmãos Como Jesus Nos ensinou Peço a virtude do amor Em minhas orações E vos, oh Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-lai por nós esta noite Boa noite Boa noite Minha mãe Nesta segunda-feira Unidos na fé E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Oh Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa Conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Deus me levanto Amém Amém Legenda Adriana Zanotto